Música 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 Clark's Cavern Número 1 Do Stark Super esperto Vamos lá, Clarkness Puts Música Mandei mal Mandei mal de novo Eu acho que não da pra inventar não, a gente tem que fazer o previsto Música Música Não to dizendo, cara Fritou meu tobogo Abaixadinho, cara Música Ok Vora Vora Ah, cara Que fase filha da puta, cara Que criou isso, cara Música O fogo do capeta Olha isso, hein Que maldade Ah, eu pulei normal no bicho que tem espinho Jumento Ah, era só deixar cair Que dava pra pular Boa Porra, impressionante, meu irmão Isso aqui é impressionante Impressionante Que foi isso aqui Até babei Boa Caralho, cara Esse criador, meu irmão Não é possível, cara Esse cara fez pacto com um capeta Mas um capeta de lado Não é possível Nossa Ok Cara, isso daqui é maldade Como pula isso? Eu não sei, cara De verdade Eu não sei, cara Vamos lá Aqui tem que esperar mesmo, né E pular certo Ih, caralho Aquele ali roda pra Filha da puta Se eu passo do espinho Eu morro no foguinho Ai, meu Deus Por que eu entro nessas fases, cara? Pior Por que eu não saio dessas fases, né, cara? Isso aqui é pior Por quê? Ih, caralho Filha da puta Filha da puta Não dá estrela Diabo Como é que eu vou dar estrela Na porra de uma fase dessa, cara? Eu vou esperar aqui Não consigo tirar estrela Meu irmão 2018 2018, jogo 2018 E não dá pra tirar estrela Com certeza Você pode ter certeza Eu vou falar um bagulho aqui pra você agora E você vai falar assim Caralho, é mesmo Essa fase só tá em primeiro Porque deixou o nego puto E o nego foi tentar dar start over E acabou dando estrela Pode escrever Com certeza Cara, tenta ser family friend, neguinho Mas o jogo não deixa Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Ai, nego Mas ele tem mesmo A gente box abaixado em pé Vai se fuder Acho que eu me... Ih, rapaz Não, pera Que deu certo Eu já ia dar o start over aí Mas deu certo Calma Calma Porra Pegou mesmo, cara? Só me manter embaixo dos bichos Que não dá nada Porra Olha ali a bandeira E um grumelo Esse... Esse Clark Clark, né? Clark Isso é... Isso aí, meu irmão Pode ter certeza Que o tio dele Fez a festa O tio dele fez a festa Boa 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 Ô, maravilha Aí sim Agora sim Caralho O que houve aqui, cara? Meu Deus Tá Ih, rapaz Tá Tá Ai, caralho Merda Caralho Ah, tem que tá grande, ainda por cima Tem que tá grande, olha que maravilha Eu vou um otário mesmo, porque eu sou otário De verdade Literalmente Eu não entendi porque eu tava achando isso aqui Meio fácil pra caralho Porque tem que ser grande pra passar Ai, merda Vou flambar Vou flambar, já se mata logo Entendeu? A pressa, neil Comeu sua mãe com areia Entendeu? A pressa Acabou com aquele topoga dela Junto com seu tio Os dois juntos O bagulho é incestuoso mesmo Ah, cara Como pode um absurdo Deu tentando me matar Ainda por cima Eu não consigo Calma Agora Não pula não Não pula não, Mario Tá tranquilo Pular é coisa de noob Seu bigodudo escroto Por isso que ninguém gosta de você, cara Todo mundo prefere o Sonic Por isso Eu sou um que se tivesse Sonic Maker E eu abandonava essa porra aqui Nossa senhora Cara, ele coloca fogo Gelo Grinder Vai rodopiar o foguinho Lindo Sem dó Óbvio que ia ter um em cima Óbvio Caralho Que doideira isso aqui Tchau Calma Caralho Que filha da putagem Que filha da putagem Aquele pentelho Aquele piruzinho ali, cara Eu odeio esse criador Com todas as forças Do meu cu, cara Ai, vou parar de falar palavrão, cara Porra Como, cara? Que eu vou parar de falar palavrão, cara Ó os criador, cara Que fazer descontes Verdeira Que filha da putagem Que filha da putagem Que filha da putagem O que é isso? Ué, deu uma facilitada, hein! Ok Não Não Caralho Não podia ser diferente, né, cara Claro que eu tenho que morrer um pentelho Antes de passar do troço Meu irmão, esse cachorrinho é Meu Deus, cara Eu queria pedir perdão a todos os outros criadores Que eu chamei de molestado até hoje Porque esse daqui é a definição De criador molestado Caraca, a solução é inusitada aqui, hein Fala comigo Porra, aqui é muito sangue frio Aqui é Clark Eu vou ser um veado, Clark Bandeira, velhos danada Ninguém liga Vamos nessa Seta Como é que eu sei fazer isso? Pelo amor de Deus Nossa, quase que eu bati com Com o curuto ali em cima Ok, de break Adeus Bagulho doido isso aqui, hein Caralho É só ter pulado alto Dei molinho Caralho Nossa senhora Nossa senhora Deu Esse filho da... Esse filho da... Escolhói direto Eita, pulei mal, cara Ah, idiota Nossa senhora Não, não. Caralho, que filha da putagem De monstro, hein, cara Meu Deus, eu tinha que ter esquecido Essa porra, de tanto que eu morri ali Ah, isso aqui vai dar ruim Calma Vai arrebentar, eu vou pular Adeus Acaba a fase, acaba a fase Acaba não Faz a infinita O problema é que aquela última Aquela última lá é muito sinistra, cara Ok, isso aqui Essa parte é meio fácil Essa parte é meio fácil, né Essa aqui que não é Boa Caralho Porra, você tá de sacanagem, né Tá de sacanagem, né Tá de sacanagem, né Pior que não é maneiro, cara Não é legal Não é legal Não achei maneiro Achei merda Vou tentar só mais essa vez, cara Na moral Pior que se eu botar essa merda de capacete Por exemplo O Mário pular o suficiente Não, o Mário nem pular o suficiente Pois é Não, o Mário pular o suficiente Porra Boa 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 Tchau.